Oi pessoal, beleza? Bom pessoal, eu tô aqui pra mostrar uma novidade que chegou aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aqui o que chegou, que acabou de chegar aqui pra nossa casinha. Tá vendo? Olha ali ó. Dois colchões de solteiro. Por que dois de solteiro? Já explico pra vocês. Bom, porque o colchão de casal, ele é meio grande e alto, grosso, sabe? E como eu já fiz ali o banheiro, fiz um guarda-roupa ali, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Oi pessoal, pra quem não nos conhece ainda, eu sou o Ailton. Eu sou a Fátima. E a gente está construindo um motorhome totalmente artesanal que a gente pretende viajar o mundo, né amor? É isso aí. E a gente vai viajar com quem, amor? Nossas três filhotinhas caninas. Essa é uma delas. A Babi, a Fridinha. E a Estela. É, a Fridinha, que eu falo Fridinha, mas ela é grandona. Não. E a Estela. E a gente conta com vocês aí, beleza? Então vamos pro vídeo. E as majestosas montanhas ao longe, se recebem por trás. Impolentes por nós, até parecem de boca do céu. Vamos entrar aqui na minha casa. Não repara não que está bagunçado, porque ainda estou trabalhando aqui, ainda estou construindo minha casinha. Então, aquela porta ali ficou bem estreita. Aquela parte de entrar no quarto. Então, o colchão Queen, que é a largura da minha cama aqui, é quase um metro e setenta. Não, um metro e sessenta e dois, sessenta e poucos. E aí, o que é que eu pensei? O colchão de casal ia ser muito difícil pra colocar aqui. E depois, na hora que for mexer com as caixas d'água aqui embaixo, sei lá, mais transtorno, né? Então, eu resolvi comprar. Nós resolvemos, nem fui eu, foi a patroa. Que é ela que está ganhando dinheirinho aí e investindo aqui. Nós decidimos comprar, optamos por dois de solteiro. Que vai dar certinho essa largura aqui. Ali você está vendo a minha menina, né? Uma delas. A outra está aqui. Eita, que susto. A outra está ali, ó. Esse colchão aqui, a patroa trouxe pra descansar aqui esses dias que ela estava ficando aqui, né? Que ela vem aqui à tarde pra gente fazer um cafezinho. Ajeitar alguma coisa. Aí, ela trouxe esse colchão aqui. E aí, então tá. Ali os dois colchões. Agora eu vou colocar eles lá e já já eu mostro pra você como é que ficou, beleza? Vamos lá. Se o compromisso e a ética te mostram mais suas limitações. Bom pessoal, ali está então a minha casinha, né? Tomando forma. Aqui está o fogão, a pia ali já pronta. Falta só instalar. Ali está aquele armário. Lembra aquele ali? Que tinha ficado essa falha ali, ó. Que eu cortei errado, lembra? Mas ali, eu fiz uma paredinha ali e fiz a porta que abre só aqui, ó. E aquilo lá, sacou? Dava até pra fazer outra desse outro lado só pra dizer que não foi a partir de um erro. E agora, o mais importante. Olha que isso aqui, cara. Olha isso. Meus amigos. Tá vendo aqui esse colchão? Tá vendo lá no cantinho, olha. Deixa eu aproximar ali pra você ver. Tá vendo? Eu vou mostrar. Tem aquela cortina ali. Deixa eu mostrar aqui pra você uma coisa, cara. Olha. Justinho, cara. Cara, então é o seguinte. Se eu tivesse medido os colchões e falassem Agora eu vou colocar certinho ali. Vou medir e vou fazer aqui a largura certinho. Cara, não teria dado tão certo quanto deu isso aqui. Mas muito certo, sabe? Eu pensei, será que não vai caber? Aí, tava faltando um tantinho assim pra puxar pra cá. Coloquei esse um tantinho assim, outro colchão caiu. Que nem uma luva, cara. Que delícia. Tá aqui o colchão. Já temos o colchão, a cama com colchão aqui no buzinho. Falta muito pouco, né, gente? Falta muito pouco mesmo. A patroa hoje tá trabalhando. Fazendo umas diárias. Que é ela que tá comprando essas coisas. Vocês estão pensando assim. Ah, tá entrando dinheiro. Não. A patroa tá ralando, fazendo as diárias. Praticamente de quarta a domingo. De quarta a sábado. Aí domingo a gente ainda vai no zoológico trabalhar, né? Com os meninos, né? E ela que tá comprando essas coisas. Cara, mas tá muito bacana, hein? Ou seja, em breve a gente vai começar a passear com esse ônibus, né? A gente já tá com essa ideia de sair agora. Na virada, um pouquinho depois. Você vai acompanhar isso aqui com a gente. Você vai acompanhar essa aventura aqui com a gente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha aí, beleza? Vou curtir minha casa. Vou trabalhar mais um pouco. Se você quiser viajar no tempo, pode contar comigo. E no verde-oeste cavalgaremos juntos. Vem, não vamos ver. Userei pra você o seu analgésico pra curar suas dores. Jamais permitirei que puja do seu rosto Seu sorriso grito E as majestosas montanhas ao longe Se recebido pra mim Involentes fundosas Até parecem que toca no céu E as majestas montanhas ao longe 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 E as majestas montanhas ao longe